E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! O filme 3 das Tartarugas Ninjas está em produção. Quem informou isso foi o The Hollywood Reporter, que falou que não tem diretor ainda, estão ainda na fase de pré-roteiro, mas que o Michael Bay possivelmente vai voltar pra produção. Espero que ele faça um trabalho melhor do que foi feito no segundo filme, tá? Muita gente gostou até agora do nosso vídeo falando sobre o segundo filme das Tartarugas Ninjas, gera muito comentário de pessoas que aprovaram, mas eu não gostei tanto assim e espero que personagens que acompanharam a minha infância tenham um trabalho melhor nesse terceiro, né? É sempre difícil acertar no segundo. Mas vamos lá, vamos dar esse crédito, né? Vamos esperar!